Olá pra você aí de casa, estamos aqui na Cristal Estética com a doutora Solange, doutora Fernanda, para mostrar pra vocês mais uma vez como é importante você se cuidar, não é isso Solange? Seja bem-vinda, doutora Fernanda, que bom estar aqui novamente com vocês e todos mascarados, né Solange? Fala um pouquinho pra gente sobre o que está acontecendo hoje na Cristal, nessa pandemia toda que a gente está vivendo. Tá, então, a gente sempre prioriza, não prioriza, mas a gente coloca como o cuidado consigo mesmo muito importante. Porque a gente está nesse período de pandemia, todo mundo é de casa, essa coisa de ficar todo mundo deprimido e você tem que se cuidar também. A gente está fazendo aqui todos os cuidados que são preconizados, a gente usa máscara, a equipe inteira usa máscara. A clínica é limpa a cada meia hora, a faxineira fica passando aquelas substâncias lá desinfetantes no chão, nos balcões. A gente usa álcool gel a cada cinco minutos, então a gente está tendo todos os cuidados para que você possa se cuidar, possa se manter com autoestima, né, legal, porque é muito ruim quando você começa a se abandonar e se sentir mal, vai ficando deprimido. E essa questão acaba diminuindo a imunidade. Quando a pessoa fica... O emocional, né? O emocional, mal consigo mesma, se abandonando, sua imunidade vai embora. Sim. Então isso é saúde. Certo. Acaba que beleza é saúde, você se sentir bem, se olhar no espelho e se sentir bem, isso é saúde, isso vai aumentar a sua imunidade. Certo. E a gente está aqui fazendo isso. E o que nós vamos fazer com esse aparelho, mais uma vez, né, parece que é de outro planeta, esses aparelhos que fazem milagre na estética hoje, de uma maneira tão mais fácil, né, Solange? Exatamente. Essa plataforma é uma plataforma que é muito interessante porque ela tem várias tecnologias, então ela nos proporciona tratar os problemas estéticos com várias tecnologias diferentes. E a gente vai usar hoje no orifício de brinco alargado, aquilo que o brinco pesado começa a cair ali e alarga, aumenta o orifício. Às vezes até rasga a orelha. Quando rasga, eu opto por cirurgia. Eu tenho um resultado muito bom de cirurgia. Quando ele rasga completamente. Mas quando ele é só alargado, o laser resolve. Ok. Então a gente vai mostrar isso. Tem aqui a nossa paciente hoje, mostra aqui pra gente, não é? Esse lóbulo, né? Exatamente. Do lóbulo da orelha, a gente vê esse orifício mais alargado, que está incomodando. Ela diz que quando coloca o brinco, o brinco pesa mais, ele fica mais pra baixo. Isso depende de paciente pra paciente, Solange, por exemplo. O tamanho do brinco que se usa, o peso, ou mesmo a própria pele, né? É diferente? É assim, Luciana. Exatamente os cuidados. Principalmente os cuidados. Por quê? Tem pessoas que dormem de brinco. Sim. E os tirinhos. É, tá dando os tirinhos do laser. Tá tudo bem? Sim. Ótimo. Tem pessoa que dorme de brinco. Você quando se mexe, o brinco vai rasgando. Eu às vezes durmo, mas é um piquititinho assim. É, são cuidados que a gente esquece, né? Às vezes. O brinco mais pesado que você usar no dia a dia não é legal. Usar pra uma festa, né? Mas no dia a dia não é legal usar brinco pesado, porque ele vai pesar com a gravidade e vai rasgando. E rasga mesmo. Eu tenho muitos casos da orelha completamente aberta, que você tem que fazer uma cirurgia, suturar aquilo. Fica bonitinho depois. E fica caído esse lóbulozinho também? Ele fica pra baixo? O lóbulo da orelha, naturalmente, com o envelhecimento, ele aumenta. Uhum. Com ou sem brinco. Claro que com brinco pesado, ele vai ficar mais flácido, né? Sim. Mas a gente tem até preenchimento pra lóbulo de orelha, pra ficar mais bonitinho. Quantas sessões são necessárias? Vai depender de cada caso? Sim, vai depender da resposta dela. Normalmente, Fernanda, a gente faz entre duas e três sessões, ou às vezes uma só já resolve? Ah, uma só já resolve. Que bom. Dependendo do caso, né? Dependendo da resposta, né? Cada um responde de uma forma diferente. Sim. Então, ela fez o laser, agora ela vai usar uma outra associação. Quando a gente associa procedimentos, você potencializa os resultados. Uhum. Então, ela vai usar agora um ácido, que é o ácido tricloracético, a 90%. Sim. Essa tampinha é chata de sair, né, Fernanda? O que vai acontecer com o uso desse produto? Então, ele vai fazer a coagulação daquele sanguinho e ele vai desepitelizar. Você tem que tirar aquele epitélio, ou seja, como se você fosse escoriar aquilo. Uhum. E aí a gente cola. Sim. Bota os paradrapo, cola onde fica uma semana. Aí, aquilo vai fechar. Entendeu? Depois desse tratamento, voltar a usar brinco, pode ser normal? O que a gente vai fazer aqui, a gente vai até fechar esse buraquinho. Uhum. Então, quando fecha esse buraquinho, você depois faz um outro. Ah, assim, ele vai fechar completamente. Sim, a gente vai fechar. O ideal é fechar completamente. Uhum. E depois vai ter que fazer uma outra. Inclusive, porque ela tá se queixando que o buraquinho tá muito lá embaixo. Qualquer brinco que ela coloque, aquilo fica pendurado. Sim. Então, a gente fechando aquele ali, depois a gente faz um outrozinho mais pra cima. Uhum. Aqui mesmo, na clínica, faz o furinho. Eu mesmo faço. Você adora fazer isso, né? Adora apertar, furar, massagear. Mas só pra deixar a gente realmente de bem com a vida. Com certeza. Essa é a diferença. Com certeza. E como você acabou de falar, em plena situação que a gente tá vivendo hoje, essa questão emocional, ela fere muito. Sim. A gente, às vezes, cuida. Bota máscara, usa o álcool gel, mas esquece de tratar a cabeça. É. E muitas vezes, o cuidado, o simples cuidado com a gente mesmo, né? O passar de um creme, um banho diferente. Isso. Isso tudo vai mudando. Isso, exatamente. Aproveitar o tempo que tá mais em casa, né? Pra se cuidar, massageando o cremezinho, passando no corpo. Uhum. E essa coisa de ficar em casa, de roupa de andar em casa. Não pode. Não pode. Tem que botar uma roupa bonita. Tem que sentir bem. Não dá e dormir de pijama, não dá. Não, não dá. Não pode. Não pode. Tem que botar uma roupa bonita, botar uma lingerie bonita. Tem que se sentir bonita. A mulher tem que se sentir bonita. Sim. Não importa que ela esteja sozinha em casa. Ela vai se olhando no espelho, vai se sentir elegante e vai se sentir poderosa. Sim. E ela fica poderosa. Ela aumenta o sistema imunológico dela. Homens também, né? Porque as mulheres querem ficar bonita e os homens não podem também ficar de pijama. Não pode. Não pode ficar de pijama em casa. Todo mundo tem que levantar e ter uma rotina diferenciada. Isso. Né? Eu acho. Eu acho que se você mesmo você fica em casa, você tem que manter esses cuidados com você. Porque que ela tá bem assim, vermelhinha, né? Sim. Porque ali, quando você lá fez o laser, o laser, como eu falei, ela tem que desepitelizar. Tem que tirar o epitélio. Tirar a camadinha da pele. Escolhear essa pele. E aí sangra. Sim. Vermelhinho que você tá vendo ali. É o sanguinho. Vem aí, com você. Tá, tudo bem. Show. E não dói. Não dói. Não dói. Não dói nada. Porque a gente vê sangue, né? A gente acha que tá doendo e não é isso que tá acontecendo. É sangue assustancadinho, né? Sim, sim. Mas é normal no procedimento. Mas doeu nada ou doeu um pouquinho? Não, não doeu nada. Que beleza. Olha que eu sou... Não suporta a dor. É. Ela vai fazer nas duas orelhas. Só nessa aí. Só nessa. A outra tá tranquilinha, né? Sim. A outra fechadinha. É isso, então. Essa tá mais alargadinha. E agora a gente faz o curativo. Vai fazer o curativo, né? Tem que ficar mais... Esterelizado. Tem que ficar e não pode usar brinco durante três meses, tá? Essa pandemia tem essa vantagem. A gente pode fazer vários tratamentos. Como as pessoas não têm contato social, aí você pode fazer tratamentos que agridam, porque a pessoa vai ficar em casa mesmo. Então a gente tá aproveitando esse período. Até a própria exposição ao sol, né? Também. A gente sempre fala de alguns tratamentos que são feitos bem no inverno, né? Sim. Porque as pessoas não ficam... Não se expõem. Ah. Né? Muito ao sol. Então alguns tratamentos são, assim, voltados pra esse período, né? Pro período de inverno, exatamente. Muitos, né? Como laser, peeling, os lasers mais agressivos. Ok. Então nossa paciente agora vai receber só um curativo. Isso. Vai ficar três meses sem usar, né? Nenhum brinco. E depois vai virar neném de novo. Vai ter que fazer o furinho de novo. Mas já com... Mas a gente vai tirar esse curativo em sete dias. Sim. Eu vou pedir, inclusive, pra ela vir aqui, que a gente tira e já olha o resultado. Sim. Já acompanha esse resultado. Então esse tratamento tá aqui na Cristal Estética, não é isso? Como que as pessoas, nesse período, elas estão fazendo? Vocês estão marcando, né? Com o horário certo. Sim. Como isso tá acontecendo? Então, a gente tá fazendo a marcação por telefone, pelo WhatsApp. E a gente tá fazendo com o número reduzido de pacientes. Sim. Pra não aglomerar, pra não ficar paciente esperando na recepção. Uhum. O horário certinho, horário marcado. E a gente continua fazendo, como eu já falei, toda essa parte de higienização e de cuidados com a gente. Com todo o ambiente é muito bem cuidado. E a doutora Solange, também, com a parte dermatológica, também em atendimento, né? Exatamente. Já tô atendendo. Tem que precisar também. Bastante, até aumentou o número de consultas dermatológicas, né? Uhum. Os procedimentos estéticos, nesse período, diminuíram um pouco e as consultas dermatológicas aumentaram. Sim. Acabam as pessoas necessitando mais, né? Da parte médica e não tanto da parte estética. Sim. Mas a estética, a gente tem que começar a repensar e se cuidar. Exatamente. Então, vamos fazer um convite pro pessoal de casa, né? Onde fica a Cristal Estética. E nós estamos aqui, agora é Casa Azul. Sim. Nessa Casa Azul bonita, no final da Rua Monte Líbano. Nós temos o WhatsApp, que a gente pode passar pra vocês. Essa marcação pode ser feita via WhatsApp ou via telefone. A gente tá funcionando normalmente, mas só com o número reduzido de pacientes e com o horário marcado. Ok. Obrigada mais uma vez. Obrigada, doutora Fernanda, nossa paciente também de hoje. E é isso. Mais um tratamento Cristal Estética, pra que você fique mais bonito, mais bonita, de bem com a vida, encarando a vida de frente. É, exatamente. Até a próxima. Até a próxima.